A presença mais do Teu Espírito Santo, diga a grandiosa sua, diga então a minha alma, Pai, eu canto a Ti, diga a minha alma, eu canto a Ti, Senhor, aleluia, Espírito Santo, vem ver a pessoa, esta mulher, com a Tua presença maravilhosa, com a Tua presença maravilhosa, diga-me o rei, Espírito Santo, diga-me toca, Espírito Santo, diga eu te quero, diga bem sobre a minha vida, a Tua Palavra diz, que aquele que pede, recebe, aquele que busca, ele encontra, então busque agora meu irmão, busque agora meu irmão, o momento é agora, e aquele que bate nas portas, as portas se abrem, eu quero mais, eu quero mais, oh meu Deus, eu quero mais, oh meu Pai, o nome de Jesus, manifeste agora o Teu Poder, oh vai falar do Teu Deus meu irmão, vai falar do Teu Deus meu irmão, P side, o link da Lavaça, o link da Lavaça, o link da Lavaça, sopra Espírito Santo, sopra-se aos quatro cantos dessa Lorena, sopra-se sobre esse Oco, sopra-se sobre essa Tua, abre a sua boca, fale com Deus, a sua oração está subida ao trono da graça, ele moura lá depois que bate, também deixa o tricko da Lavaça, você é lindo pra falar em inglês receba o batismo batismo com o Espírito Santo por isso vai queimando vai chamando o Espírito Santo chama a irmã chama a irmã chama o Espírito Santo que ele vem comece a chamá-la pra sua vida chama a homem chama a mulher oi, 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 oi oi, 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 oi oi, 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 oi oi, 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 oi a messi oi, oi, i, oi, 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 oi abra tua boca Meterifica abra tua boca exata Igreja alegria E aí Esse é o relevo de Deus Essa é a danção de Deus Esse é o tratamento É bem para trás de ele É reclamando os nossos filhos É verdade Deus É que não temos nossos pecados a Pai Aleluia 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 Escreve o céu de Deus, escreve o céu de Deus. Venha e venha sobre nós, venha sobre nós, Espírito Santo. Aleluia, então declara o nome de alma e eu tudo o feio. Vem, não me dá, mas eu vou te dar, Senhor. Vem, não me dá, mas eu vou te dar, Senhor. Amém. 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 Diga o Senhor e o Senhor, diga meu Deus, obrigado pela presença, pela tua missão, diga fale com o que Deus, através da tua palavra, diga usa o pastor a Deus, usa também os teus livros, diga usa também o Senhor, Senhor Deus, usa o teu povo dessa maneira, como o teu perante lá, diga mais, maravilhosos, prodígiosos, pois o Deus te agradece, espera esse homem, essa mulher, chega-te hoje a frio, triste, desanimado, amático, pensando em desistir, mas que teu Espírito Santo envolva agora, essa pessoa, envolva agora esse homem, envolva agora, essa mulher, vai, vai o perdão, tira toda a água, amor, ódio, todo o pensamento contrário, todo o desejo duro, todo o pensamento que suicida, que não te envolve, nós paralizamos, nós aprendemos, nós aprendemos, tanto carinho, que está sendo feito aos demônios, eu não sou homem, pai, esse trabalho de fé, tem tanta barriga no Brasil, mas como que eu perdi, nós aprendemos, tanto carinho, que é destinado aos demônios, e meu pai, nós determinamos, que a madrugues, que a barriga, e que o Brasil, é do nosso Senhor, e salvador Jesus, diga em nome de Jesus, quando mal, sou de lá, que a linda, sou do Brasil, sou da Bahia, sou da nossa igreja, sou da nossa vida, diga, é o que é o que é, em nome de Jesus, que é o que é, e diga, a bora, a bora, da bora, levante a sua HQ, de algum lado, e a peresão de glória, alcançada, da minha vida, entre o Jesus, e você que, praticamente, careça de hoje, vamos ao Pai? Fui Bora,